Muitas são, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Salmo 40, verso 5. Amém, meus irmãos? Então, imaginem o tanto de bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Só de nos dar a vida, nos dar o ar que nós respiramos, já é uma grande bênção. Amém, meus irmãos? Fala, rapaziada do Pesal. E aí, moçada? Só o luxo? Galera, estamos subindo aí para mais uma pescaria, galera. Na casa do Punaré aqui do Rio Tampantins. Hoje vamos estar inaugurando equipamento novo aí, nossa nova cartilha, nossa nova vara de pescar. Hoje a pescaria vai ser alinhada. Estamos fazendo muito treinamento aí. Fazer uns arremessos aí, top. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aí, todos vocês que nos assistem. Muito obrigado aí, galera. Fiquem com a gente, fiquem com a torcida aí, que agora nós vamos fazer mais uma pescaria aí. Show de bola para vocês, beleza? Vamos ver se nós conseguimos fazer um vídeo show de bola, beleza? Já acompanha a nossa aventura, fiquem com a gente. Bora com o Rio de Moçada! Vamos lá! Bora no cafezinho, galera! Bora no cafezinho, moçada! Aqui faz mais uma hora de viagem aí, nós chegamos no nosso ponto. Carimba, carimba, que é top, hein? Bora no moça! ali é um barco 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 meu amigo sabe, eu trabalhar a isca e botar a isca no lugar certo não tem conversa mas tu riu aí, o que foi que eu disse? eu vou botar o póper pra me levantar o peixe eu vou botar o peixe ae moçada tamo pegado aqui na pescaria galera tomei rouco, gripado tamo agarrado aqui, tamo na luta pegamos aqui bastante peixe galera não deu pra filmar direito aí pra vocês a pescaria hoje foi topada pegamos peixe de tarrafa pegamos peixe de anzol pegamos peixe hoje aí pra todo lado vamos descendo ali pro ponto ali do estucumaré agora vamos pegar descendo agora pode ligar tá lá doido, nós vamos descer olha onde acha acho que ali é tracajá tá lá doido, nós vamos descer e aí e aí e aí e aí e aí oi agora não aconteceu é ali que eu quero te meter ó o peixe lá ó lá foi só botar o peixe bateu na isque soltou botou no lugar certo não relar não menino o bichinho pequeno ó lá ó o rio pegando bateu na isca o pequeno tem o pai dele é a mãe dele oxe aí foi isso menino agora aí sim foi macaco viu embora de mamãe não vai acontecer que não pode ficar parado aqui não é isso é descendo agora aqui senão nós estamos lascados é dizer eu tô com maré bem aqui mas é um piau ó ó ó ó ó ó ó ó Esse daí é o pega pau. Esse daí é o pega. O maletão tacando lá embaixo. O coco já tá bem dentro. O peixe ali, o peixe ali. O peixe ali. O peixe ali. O peixe ali. Ele foi pra ir pro rumo do fundo. Eita, galera. Tamo na luta, galera. Tamo na luta. Tá truvando. Olha aqui a água linda aí, moçada. E agora vamos arremessar aqui o flipcash. Mas peixe que é bom, ele nada, né? Ele é peixe. Ele é peixe. Faz nadar mesmo. Aí. Só na boca da botica. É só arremesso perfeito. Olha lá, ó. Dentro da moita. Olha lá. Mas o peixe não sai lá de dentro. Olha lá, irmão. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ai, daí que tu não se governa. Saiu? Saiu. Mas foi lá no buraquinho. Ai. Ixi. Pra não ratar no pedral. Olha. Deixa de violência. Olha. 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 Segura o peixe. Fica aí, ó. Tá vacilando aí. Fica. Oi. É, agora ele não vem mais. Quem foi, será? Rapaz, será o que foi? Eu acho que foi uma bicuda. A bicuda é dona desse serviço. daspade, dobra para limpar e se der. Olha lá. Ité lá. Bora simbora moçada. E a lua tá bonita. Ai. Aí. Aí, des cushiona aí, Bij 밖에 lá. Aí. Bora, bora Ô rapaziada, acabamos de chegar Da pescaria, moçada Olha aí o resultado Três Tucunaré Três Traíra Dois Rundiá Um Aroanão, uma Piranha Um monte De, de Mandir Vamos matar Piar, roador Rapaz, pegamos peixe, graças a Deus O frito foi garantido Frito garantido Galera, olha aí Show de bola Beleza? Tamo junto Vamos subir pra casa, tô rouco aí Tô gripado O negócio tá meio brabo, mas Chegar em casa, tomar um remedinho Dar uma melhorada e partir pra cima Vamos pra caçada também Beleza? Tamo junto Valeu, moçada Aí, mais uma vez aí O resultado da caçada Ou da pescaria Carinha? Não Vamos